Eu tô tentando desfazer a saudade da sua boca Em boca de bala, mas não adianta nada Eu peço a minha sorte, posto a dor Num velho história, torcendo por aí Pra ver se responde, venha aqui Faz, suas publicações tão em mais Então faz, por favor Não deixa mais eu ter notícias De você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar O nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar O nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Eu peço a minha sorte, posto a dor Num velho história, torcendo por aí Pra ver se responde, venha aqui Mas, suas publicações machucam mais Então faz, por favor Não deixa mais eu ter notícias E você seguindo sua vida É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar É que eu ainda sinto ciúmes E não tá fácil desapegar Do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Ah, do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Ah, do nosso passado tão recente Eu não tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo eu dizer sim Você não merece a consideração Mas manda localização Eu não tô pronto pra te superar Agora tô pronto pra te superar Eu não tô pronto pra te superar Eu não vou quando pra te superar Amo falso, eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e eu dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização Porque eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Porque eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porrar com o céu, botou minha cara de palhaço Falaram eu tô bem pro céu, te amo falso Eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Pra porrar com o céu, botou minha cara de palhaço Falaram eu tô bem pro céu, te amo falso E eu tô indo aí Pra volta sem você e com raiva de mim E eu tô indo aí Isso aqui pro cabra tomar cachaça Arrastar o cinto no chão Fazer aquela velha ligação pra isso Depois de um copo congela Meu negocinho adentro E dia feliz Estourar o corpete azul Será que vai ser minha cara? Daqui a cinco meses Alguém vai fazer Parte do meu mundo Sempre fiz de tudo Individei valendo Você estragou tudo Pelo simples momento Não pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Sempre fiz de tudo Me dividei valendo Você estragou tudo Você estragou tudo Pelo simples momento Dá pra ver pela cara Que eu não sou o pai A ideia de botar meu nome A ideia de botar meu nome Já não existe mais E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Quem eu vou proteger E a tatuagem do pezinho do bebê Que eu sonhei em fazer E o super herói que eu me programei pra ser Quem eu vou proteger Quem eu vou proteger A ideia de botar meu nome Já não existe mais É mais uma É mais uma É mais uma Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser Amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola O que compensa Ela é tensa Ela é intensa Ela é demais Ela é princesa Ela é tranqueira Ela é segunda É sexta-feira Se ninguém fizer ela Feliz Ela se faz Se cê ama Ela te ama Se cê trai Ela te traz Não peita se não aguenta A briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem Grida Cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não peita se não aguenta A briga Do beijo Pra terapia Saudade Pra abstinência Hoje é sua Ontem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem Vida Cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Ela começa Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença O que rola, o que compensa, ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira, se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz Se você trai, ela te traz Não peita se não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua Hoje é sua Outem foi minha Amanhã Só Deus Sabe o que ela pensa O que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida Cor Ninguém segura Uma mulher segura Ninguém segura Uma mulher segura Não veja se não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra minha silência Hoje é sua, ontem foi minha Amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida a cor Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura Fui dormir pra não pensar em você sonhei Escrevi um texto do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa já escrevi pra você, nunca enviei É que as palavras parecem não conseguem expressar O quanto que eu gosto, o quanto tenho pra falar Não tem palavra certa quando não consegue se expressar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te falar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Fui dormir pra não pensar em você sonhei Escrevi um texto, eu escrevi Escrevi um texto do tamanho do tamanho do mundo e apaguei Tanta coisa que escrevi pra você, nunca enviei É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar É que eu te amo tanto, tanto que eu nem sei como te explicar Amorzinho, deixa eu te amar Amorzinho, deixa eu te amar É mais uma da Fábio Esse é o Grilhão Top 10 Tá fazendo sucesso Nesta lenda tá na boca do povo Vamos nessa, meu irmão Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar Dona Maria e de Seu José Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar Dona Maria e de Seu José Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher É meus amigos, vocês que bebem cachaça Tenham cuidado na vida, viu? Que se vocês esquecerem as mulheres Tão perdido, vamos embora? Quando eu cheguei em casa ela não estava Que eu voltei pro bar e encontrei ela com outro Quando eu cheguei em casa ela não estava Que eu voltei pro bar e encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia É Grilinho Top 10, esse é o novo sucesso E Grilinho Top 10 está na mídia Chegou pra reventar, vamos embora meus irmãos Com Grilinho Top 10 é sucesso Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar da Ana Maria e de Seu José Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar da Ana Maria e de Seu José Por causa da cachaça Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Por causa da cachaça que eu perdi a mulher Quando eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Que foi que eu ganhei Que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia, que foi que eu ganhei Foi Gaia Tá aí galera, você curtindo o sucesso de Grilinho Top 10 Vamos nessa Esse é o Grilinho Top 10 Ao vivo R всё Foicanoma Inemig senators Eres ruinas Foi Emigrat 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL